Quero saudar todos os participantes, jogadores e jogadoras, os organizadores desse encontro, o primeiro encontro da Rede Progressista de Gamers. Um evento, uma iniciativa muito importante, muito saudável, muito positiva. E quero aqui, desde já, me colocar à disposição para colaborar na construção de determinadas políticas públicas, no desenvolvimento da tecnologia, dos jogos, sobre os equipamentos, as compras, enfim, tudo aquilo que for necessário para que a gente possa estar colaborando, participando aqui de maneira ativa. Quero saudar o Pedro, que nos convidou, enfim, um dos organizadores desse encontro, para que a gente pudesse estar aí presencialmente, mas estou aqui na Câmara, infelizmente não posso estar presente aí, mas saudar o Pedro, a todos os organizadores e a todos os participantes. E, logicamente, é o nosso amigo, colega, ministro Silvio Almeida, de Direitos Humanos, que tem dado uma aula também, um trabalho do seu ministério e todo o seu compromisso na garantia dos direitos humanos no nosso país. Então, a todos vocês, contem conosco. Nós temos que incentivar, criar políticas públicas e o Estado, de alguma maneira, o poder público, não pode ficar ausente. Pelo contrário, através do diálogo, nós vamos construir soluções boas para todo mundo. Um forte abraço. Conte conosco, deputado Alencar.